E um sonho que se torna realidade para alguns garotos, assistir a final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz em Lisboa. Quem conta essa história é o repórter Marcelo Rosenberg. Famílias com o coração na mão, meninos em busca de uma chance única. Um cenário que reproduz com incrível fidelidade o ambiente que cerca uma partida da Liga dos Campeões. Desde a trilha sonora, passando pelas chuteiras, pela bola, pela taça. Chegamos à final da Young Champions, projeto patrocinado por uma empresa de material esportivo que levará o time campeão a Portugal para participar de um torneio. E o principal, assistir ao vivo a decisão do torneio de futebol mais importante da Europa no Estádio da Luz em Lisboa. O que mais me arrepia é a música, aquela música. Quando eu ouço isso, dá mais aquela vontade de querer jogar. Michael é camaronês, camisa 11 do chute inicial que na decisão enfrentou o Colégio Amorim. Um momento em que um grande ídolo corintiano pôde voltar alguns anos no tempo. Ralf, você já foi criança, já foi jovem, adolescente. Você também tinha os seus sonhos. Quando você tinha a idade deles, o que você pensava? Eu estava brincando com meus amigos ali fora. Eu queria ter a oportunidade dessa aqui, que eles tiveram essa chance de ouro. Eu principalmente, de saber da minha infância como foi. Foi difícil, foi sofrida. E ver a oportunidade que esse evento aqui proporcionou para eles. E como em todas as grandes decisões, o drama entrou em campo. Empate no tempo normal, empate na prorrogação. O campeão sairia nos pênaltis. Meu, é só colocar do lado. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos. Vamos lá! Vamos lá! Gabriel preferia nem ver, mas foi justamente o goleiro quem errou a cobrança que decidiu o torneio. Depois, não teve mais chance e Lucas se tornou o herói do Colégio Amorim. Era um sonho assistir os melhores times do mundo, né? Ainda final. Enquanto o Ralf entregava as medalhas, os meninos já começavam a sonhar. A partir de agora, um mundo novo vai aparecer pela frente. Seu Sérgio, agora o seu filho vai pela primeira vez sair do Brasil, né? Vai, graças a Deus, né? E você, Serginho? A emoção que você vai sentir em Portugal, eu acho que vai ser algo indescritível. Eu nem explicava, mas isso é muito bom. Que times você gostaria que estivessem lá? Real Madrid e Barcelona.